Mas vocês sabem que nós, é tudo um trabalho em equipe, né? E nós temos feito o que Deus tem feito, porque nós temos feito isso tudo juntos como uma equipe e nós agradecemos a todos, muito bom estar com vocês aqui. Nós amamos vocês, todos vocês. A pastora Rachel também está aqui nessa manhã, uhul! Então, nós vamos também, quero também estar dando as boas-vindas aos nossos convidados. Nós estamos também celebrando Jesus, não somente o aniversário de 20 anos da igreja, mas se você é novo aqui na igreja e esse é o seu primeiro dia, nós estamos muito felizes de receber vocês aqui. E nós queremos conhecer vocês mais e eu quero agradecer a vocês que estão vindo aqui. E também tem um cartão de conexão que você pode preencher. Se você está aqui na igreja, no assento da frente tem um cartãozinho de conexão que você pode preencher para a gente estar em contato com vocês e no momento da oferta do Dizem, vocês podem depositar. Como nós mencionamos antes, a pastora Rachel está aqui nessa manhã. Ela vai estar dando uma palavra maravilhosa nessa manhã. Ela vai estar pregando. E se você gosta de estar seguindo o sermão, a palavra, a gente tem um boletim. E você pode entrar lá no aplicativo Novaro app, que você pode fazer o download do boletim, o sermão, né? E você pode estar também fazendo as suas anotações. E também pelo aplicativo você pode estar recebendo várias notificações aqui da nossa igreja. E pastor Caleb vai estar liderando o Dizem dos Deus ofertas. Muito obrigada, Helena, por isso. A gente encoraja todos vocês a também estar vendo o aplicativo e também é um... E também pode dar suas donações atrás. Tem várias maneiras de você estar dizimando e ofertando. Pode ser pelo envelope mesmo aqui e pode ser por mensagem ou online aqui atrás de mim no telão. Sabe que a bênção que Deus nos dá, a gente pode retornar de alguma forma. A gente pode falar de vários princípios que são verdadeiros, mas eu quero voltar nesse pensamento. Porque nós damos como um ato de adoração. E em Apocalipse 4, 5, fala que os anjos que estão no trono... A gente não sabe exatamente quem eles são, mas a gente sabe que eles estão representando a igreja. E quando eles estavam ali, diante do trono de Deus, falaram que eles estavam ali e eles estavam adorando o Senhor para sempre e para sempre. E depois, o mais interessante é que eles tiram suas coronas e eles deram o que? A coroa. Aquilo, o mais precioso que eles tinham, eles deram. E tudo isso deu de volta para Deus. E quando a gente adora... A gente, eu sei que tem algumas distrações que acontecem, várias coisas acontecendo quando a gente está adorando a Deus. Mas eu quero falar que quando a gente adora ou quando a gente tem o nosso momento de oração com Deus, tem alguma coisa eterna que acontece naquele momento. Porque como a gente dá alguma coisa eterna, tem alguma coisa que no mundo sobrenatural, algo sobrenatural acontece. Porque esse coração que eles tiveram de estar dando a coroa, essa atitude que eles deram de dar tudo mais precioso para Deus. Mas nós vamos orar nesse momento sobre a nossa dízima oferta e eu quero convidar aqueles que estão ajudando a gente também para vir aqui à frente. E se você já preencheu, você que está aqui pela primeira vez, nossos visitantes preencheu esse cartão de conexão, por favor, esse é o momento que você vai colocar na bolsinha. Senhor Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada, Senhor, por quebrar o teu corpo, o pão é por nós. Muito obrigada, porque o nosso coração vai ser diferente para sempre. E hoje a gente dá com muita gratidão, com muito louvor, muita adoração e nós agradecemos e oramos que o Senhor multiplique no reino dos céus, que venha a ser uma oferta que cheira doce, que uma essência boa em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos estar, então, coletando a dízima e oferta e daqui a pouquinho a pastora Rachel vai estar aqui. Ela não tem estado aqui por três meses porque ela tem liderado lá na Igreja de São Francisco. Amém? Deus te abençoe. Ok, feliz domingo a todos. Muito bom estar aqui com vocês, adorando a Deus. Vários rostos novos aqui, sejam bem-vindos a todos. Eu quero dizer que a gente está celebrando 20 anos. E eu sei que a gente faz alguma coisa diferente, mas eu, Pastor Caleb, a gente sempre está aqui fazendo essa, traçando essa jornada. E a gente continua sempre crescendo juntos. Estão muito animada de estar trazendo essa palavra que Deus tem colocado na minha vida, no meu coração. E lá em São Francisco, também. E isso me relembra no livro de Atos 17. E essa é a acusação que virou o mundo de cabeça para baixo. E realmente, quem acredita aqui é que Deus faz muitas mudanças e vira as coisas de cabeça para baixo na nossa vida, não é verdade? Mas Deus está fazendo algo muito maior que eu creio que é para revirar mesmo a nossa vida. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre virar o mundo de cabeça para baixo, de acordo com o livro de Atos. Então, vamos ler ali em Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 18. Então, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem a caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Ele está literalmente, assim, respirando. Ele está bem, respirava, né, essas ameaças, né, contra todos os cristãos. Porque as pessoas estavam seguindo a Jesus, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E aqui fala sobre, não é somente os homens líderes, mas também... Então, aqui vamos continuar no verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Isso é um momento de choque, eu acho, de encontro. Então, Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias, ele esteve cego. Não comeu, nem bebeu. Então, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. Todo mundo diz, Ananias. Muito bom. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. E ele disse, Senhor, aqui estou, respondeu ele. E o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então, Ananias respondeu, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E Ananias, então, foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você me enviou-me aqui para que você volte a ver e seja cheia do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e passou a ver novamente. Isso é repetido três vezes no livro de Atos. O Espírito Santo está dizendo que o nosso testemunho nunca perde o poder. Nosso testemunho é muito poderoso. Mesmo que a gente repete, mesmo que a gente talvez fique cansado, mas o nosso testemunho é poderoso. Alguém acredita nisso? E várias vezes os sermãos são pregados sobre esse homem, né, de Saúl. Saúl, depois ele torna Paulo, mas eu não vou ficar ainda e voltando sobre Saúl e Saulo, mas várias mensagens que estão pregadas sobre ele e sobre o Novo Testamento, né? E hoje eu quero trocar, eu quero falar sobre o homem que as pessoas não ouvem muito e esse homem que tem o nome de Ananias. E eu acho que tem muitos heróis aqui no Corpo de Cristo. Você está sentado aqui porque vocês são heróis também. Talvez você não tenha uma vida social, mas eu sei que Ananias não tinha uma vida social. Amém, mídia social, né? Ele era obscuro, tudo aquilo, e por causa da sua obediência, Ananias, ele o que mudou o mundo? Desculpa. Pelo Espírito de Deus, Deus quer que você seja esse herói que mude, que torne esse mundo de cabeças para baixos. Talvez você não vai aparecer na televisão, ou histórias sobre você, ou histórias que pessoas vão ler sobre você, sobre o herói, mas Deus quer ver de você, quer ouvir de você. E Paulo, se a gente for ver, ele não era muito assim, apegado muito a Deus, né? Ele era meio duro com Deus, o coração dele era duro. Ele ainda está mudando, né? E foi um encontro dramático que Saulo teve com Deus, que mudou a vida dele para sempre. E eu quero encorajar os nossos corações hoje. Mas, às vezes, a gente precisa de uma coisa que Deus vai fazer, que pode mudar a nossa vida para sempre. E Deus fala com Saulo, fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E essa revelação do corpo de Cristo aqui, quando você toca o corpo de Cristo, você toca Jesus. E Paulo faz duas perguntas. E uma das perguntas mais importantes que a gente pode perguntar hoje, no mundo de hoje. A primeira pergunta, ele disse, quem é você, Senhor? Eu reconheço que você é realmente Deus, mas eu não sei realmente quem você é, porque eu pensei que eu estava servindo um Deus. Um outro testemunho, em Atos 22, nos dá mais detalhes sobre o que Jesus respondeu a ele. E ele fala que eu sou Jesus de Nazaré, quem você está, você anda perseguindo. E isso é como Jesus se identificava, né, como Jesus de Nazaré. Porque você provavelmente ouviu histórias de várias coisas boas vindo de Jerusalém. Então, vamos ver o que Deus tem feito, porque Deus é o Deus que faz coisas maravilhosas. Eu sei que Deus pode fazer um quebrantamento, pode quebrantar o meu coração, mas isso é que Deus está fazendo frequentemente no nosso coração. Então, quem é você, Senhor? E a segunda pergunta que Saulo faz é, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Porque eu quero que você comece indo para essa cidade, e quando você chegar lá, você vai ser dito o que fazer. Toda a minha jornada, todo o meu plano, com quem eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, você quer que eu... Mas naquele momento, eu quero que você saia ali, esqueça os seus planos, saia ali da sua zona de conforto, e faça o que eu estou falando para você fazer. Então, Saulo estava na cidade, e quando você chegar lá, você vai ser falado o que você deve fazer. Deus estava tentando falar sobre o coração dele, mas ele não tem obedecido ainda. Não tem nada que ia vir depois, ainda, né, que veio. Mas ele estava esperando para estar naquela posição de obediência para o quê? Para escutar a voz de Deus e fazer o que Deus estava falando. Então, Deus foi levado pela mão na cidade, e o que ele estava esperando? Ele estava esperando por um homem chamado, um discípulo chamado Ananias. Ele estava sentado ali esperando. E eu quero te falar dois pontos nesta manhã sobre isso. O primeiro é que Deus nos leva a fazer uma parceria com ele, onde ele já está trabalhando. E eu quero colocar o foco ali em Ananias. Que Deus, ele quer que nós fazemos uma parceria, um pacto com ele. Que nós possamos compartilhar, falar de Deus para as outras pessoas. E preparar, porque normalmente quando Deus fala para você e falar com uma pessoa, Deus já preparou o coração dessa pessoa para que você vá falar com ela. E Deus já estava falando para Ananias. E tinha que ser o quê? Ananias, essa pessoa que ia conectar Saúl com Deus. Porque ele viu Saúl e tinha que ser ele. Sabe que alguma participação? Olha para a pessoa do seu lado e fala. Tem que ser você. Espera. Quando Deus levanta alguém, quando Deus envia alguém, tem que ser você. Tem que ser você. E eu acho que a gente tem... Talvez isso tenha a ver com a nossa obediência também. Quando Deus nos chama, quando Deus nos empurra para ir num lugar. Tem que ser nós. E naquele momento, ali estava Ananias. E Deus estava... Tem duas equações. Deus estava trabalhando de um lado e Ananias de um outro lado. E eles juntam e falam assim, tem que ser você. E talvez... Eu estava indo na Rússia, talvez... Dez anos atrás. E durante uma conferência de mulheres, eu estava ali pregando para várias mulheres. E foi um momento muito bom, muito alegre. E eu estava encorajando, né? Trazendo uma palavra de encorajamento para todas elas. E depois de dois anos, eu, o Caleb, nós viajamos também por uma cidade lá perto. E eu estava na igreja e uma moça veio até para mim, chorando para mim. E falou, eu quero tirar uma foto com você. E eu tirei a foto com ela. E ela disse, eu tive um sonho que você ia estar um dia na minha igreja pregando. E hoje, eu sou cheia daquilo que Deus tem me mostrado. E tinha que ser você. Você estava aqui. E recentemente, eu estava numa escola bíblica. Aqui em Novato mesmo. E... E eu estava me preparando para esse estudo bíblico. E eu não sabia... E eu não sabia o que eu ia falar. Então, Deus veio e falou assim para mim. E Deus me deu uma palavra que eu deveria estar pregando, né? E quando eu cheguei ali no estudo bíblico... Nós... Eu estava encerrando, né? A minha palavra. Mas... Nós cantamos uma música nessa manhã. Que fala que mesmo que a gente não sente ou não vê... A gente sabe que Deus está trabalhando. Então, ok. E naquele momento, lá no estudo bíblico, eu falei... Vamos orar. Vamos encerrar aqui. Eu tenho uma palavra para você... Para um casal. E eu comecei a falar essa palavra. Essa pessoa começou a chorar. E ela disse que... Você não sabe. Essa semana, eu estava orando. E eu... E eu disse para Deus... Senhor, por favor, me dá um encorajamento... Que a pastora Rachel possa dar uma palavra de encorajamento, na verdade. E eu estava dando uma palavra... Uma palavra de encorajamento... Mas essa pessoa... Essa mulher estava pedindo para Deus... Num dia de oração... Para que... Para que Deus pudesse... Responder a oração dela... Enviando a pastora Rachel... Para estar pregando... Naquele momento. E isso aconteceu. E talvez... Você... Deus sabe que você vai na igreja todo domingo. Todo domingo. Você é a pessoa. Você é aquela pessoa. Aquele alguém. Você é aquele que tem que ser você. Que Deus está te enviando para fazer certas coisas. Eu quero te falar duas histórias aqui. E na película de Toy Story... Que vê... Há aí um extraterrestre que diz... Eu sinto escogido. Eu sinto escogido. É um bonequinho que é como se fosse um alien. Ele desce assim e fala assim... Oh, eu tenho sido escolhido. Mas tem que ser você. Tem que ser você. Você é a pessoa que está... É escolhido para virar o mundo de cabeças para baixo. O teu nome está ali. É o Senhor que nos traz convicção. Palavra de encorajamento. Humildade. Jesus talvez também falou... Eu sei. Eu vi o que Deus está fazendo. E eu reconheci o que Deus está fazendo. Então, eu vou fazer o que Deus está falando para eu fazer. Segundo ponto aqui que a gente reconhece também. Que... Vamos ao ponto dois. Que a obediência a Deus. A liderança a Deus. Tem um efeito de tipo cascata. Que pode transformar o mundo. É uma obediência significante. Obediência. Deus está preparando o caminho. Ele está pronto para nós. E Ananias em verso 10. Ele fala... Aqui estou, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ele se fez disponível. Ananias estava ali disponível para que Deus fosse pedir. E para que Ele fosse fazer. Aqui, a minha resposta é sim. Qual foi a última vez que Deus chamou pelo teu nome? Você disse... Aqui estou eu. Eu estou disponível. O que o Senhor quer? Talvez foi esse mês. Talvez foi esse ano. Eu estou disponível. Eu vou fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça. o teu comando. O Senhor pode me guiar. Pode me comandar. Me falar o que fazer. O que falar. Minha resposta é sim, Senhor. Nós começamos a ficar bons naquilo que quando Deus começa a falar. Ah, nós falamos sim. E nós começamos a falar Deus. Começa a abençoar o meu trabalho, a minha casa, onde eu estiver. Mas isso é bom porque a gente começa a responder o quê? Porque a pergunta de Deus, um convite de Deus. Nós temos estado nesse padrão de tentar fazer Deus fazer aquilo que a gente quer. O que a gente gosta. Mas Ele está nos chamando para nos render a Ele. E eu lembro que o pastor Caleb e eu, nós estávamos falando um dia que é muito bom você falar. É muito melhor, mas fácil você falar sim a Deus antes de Ele te dar a palavra. Porque você está disponível. Então, você não tem que ficar indo e voltando naquilo do que Ele vai falar. Mas dê o sim para Deus hoje. É o tempo de você se render ao Espírito Santo. Porque nós vamos se tornar bons nesse negócio de servir a Deus. Porque nós podemos trabalhar ou passar por coisas. Mas a gente esquece algumas coisas que Ele não é um homem. Ele é o Senhor. E Ele disse, eu estou aqui. Senhor. Maestro. Aqui estou, meu Deus. Qualquer coisa que o Senhor falar, aqui estou, eis aqui, meis-me aqui, Senhor. O que Deus tem falado para você. Talvez nessa manhã você... Talvez você está tentando trabalhar alguma coisa. Deus tem tentando trabalhar alguma coisa no seu coração, mas você tem resistido muito a Ele. Mas Deus está trabalhando nessa manhã no teu coração e Ele quer ouvir um sim de você. Nós gostamos de definir como é o nosso relacionamento com Deus. Nós talvez... Eu quero fazer isso, mas não aquilo. Sabe? Esse tipo de conversa com Deus. Eu tive uma conversa com Deus antes mesmo de eu seguir a Jesus. Antes mesmo de eu dar o meu sim para Jesus. E eu dizia assim, ok, mesmo que eu entregar a minha vida para o Senhor, eu vou fazer. Mas eu não vou na escola bíblica. Eu não estou indo a um... Sabe? Que seja... Uma reunião de mais de dez pessoas juntos. Eu não vou. Não é a coisa minha. Mas no momento que eu fui salva, que eu entreguei minha vida a Jesus, eu falo assim, eu quero ir num curso bíblico. Eu quero ir nesse... Estudo bíblico. Sabe por quê? Porque nós somos transformados quando a gente fala o nosso sim para Deus. Nós somos transformados. O nosso relacionamento com Deus é transformado. Mas a boa coisa é que a vontade de Deus está trabalhando dentro de mim. E é muito, muito bom fazer a vontade de Deus. Mas hoje, só diga sim, sim, sim para Deus. Porque Ele está te pedindo, Ele está te perguntando. E você fala, aqui estou, Jesus. Eis-me aqui. Essa é a minha posição, a minha condição, isso é a coordenação. Mas esteja completamente disponível, a tua vida disponível para Deus. Talvez você está sentado aqui e já deu o seu yes para Jesus, para Deus. Mas a nossa obediência não apenas muda o mundo. Não esqueça que a sua obediência também muda o teu coração. E muda você. Se recorda daquela pessoa... Acho que foi Jonas, que não quis obedecer, que não quis escutar. E ele mudou. Ele mudou a cidade naquele momento, realmente de cabeça para baixo. Mas Deus falou assim, eu não terminei ainda com você. Porque a sua obediência começou a mudar o mundo, mas vai mudar o teu coração também. E Deus falou que... Na Bíblia fala que Deus mudou o coração de Jonas. E ele começou a obedecer a Deus. E é real, eu não quero minimizar isso. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente hesita muita coisa, em fazer muitas coisas. Mas... Saúl estava o quê? Perseguindo, ele estava matando cristãos. Quantos sabem que Saúl foi chamado ali para liderar uma igreja, né? Depois que ele se converteu a Deus. Ninguém confiava naquilo que Saúl falava, porque ele perseguiu os cristãos. Ele matava os cristãos. E Ananias falou assim, você não sabe o que eu sei? Eu ouvi desse cara. E Ananias... E Ananias, naquele momento que Deus chamou Ananias para ir falar com Saúl, e mesmo Ananias sabendo que Saúl era uma pessoa má, que tinha feito tudo isso, Ananias teve que ter um coração o quê? De obediência e de perdão, para perdoar aquilo que Saúl já tinha feito com todos os cristãos naquele momento. E ele falou que Ananias... Ele falou, Deus falou, Ananias... Ele está orando, Ananias está orando. E naquele momento, ele estava orando. E naquele momento, ele falou que ele é o meu... Ele disse, mas o Senhor disse, Ananias... Vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. O seu caminho é melhor. O jeito de Deus é melhor. Ele sabe todas as coisas. Então, Ananias... Ele teve essa visão. De quem Saúl era. Ele não somente viu Saúl pelo seu passado. Ele não viu somente Saúl no presente. Mas ele vê Saúl de acordo lá na frente, no seu destino, lá no futuro. E Deus te chama, não somente para falar, oh, quem é você? Quem você era. Mas ele está chamando pelo teu chamado, para aquilo que Deus tem para você lá na frente. Eu talvez não saiba o teu passado. Eu talvez esteja com você agora presente. Mas eu sei que Deus... Onde Deus está te levando. Porque Deus te escolheu. Eu estou aqui, teu irmão, tua irmã, em Cristo, para encorajar um ao outro. Como irmão e irmã. Quando a gente vive uma vida conduzida pelo Espírito Santo, os nossos inimigos não se tornam somente os nossos amigos, mas sim nossos inimigos se tornam o que é a nossa família. Os nossos inimigos literalmente se tornam a nossa família. É sobre virar o mundo de cabeça para baixo. Seu inimigo se torna tua família. Isso é incrível. A primeira pessoa que Saúl viu foi um homem. Ele colocou a mão. Ele colocou a mão no ombro dele e disse, Irmão, Saúl. Ele imediatamente foi rendido pelo sobrenatural. E pessoas estavam vindo ali na igreja. E ele estendeu a mão. No seu ombro. E falou, Irmão, irmão, irmã. Eu sei o que Deus tem para fazer na tua vida. Em Efásios 2, versículo 13. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Verso 19. Não são mais estrangeiros, nem visitantes, agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Participação, hora da participação, amém? Fala para a pessoa do outro lado. Nós somos família. Nós somos família. É, você é meu parente. Eu sei, é um pouco louco, mas é o que realmente é. Muito bom. Nós somos família. Não mais de fora, mas nós nos tornamos família. E Ananias? Aqui está Ananias. Não tinha cartão de business, não tinha título, não tinha nada. Não tinha distinto, não tinha um ministério apostólico. Ele só compartilhou o que Deus tinha falado para ele. Ananias simplesmente compartilhou aquilo, o comando que Deus deu para ele. Talvez, Deus quer usar você, Ele quer falar através de você, Ele quer usar o toque dEle na tua vida. Porque Saúl e Ananias, quando Ananias coloca a mão sobre Saúl, e ele foi ali batizado no Espírito Santo. E Saúl, naquele momento, naquele toque de Ananias, ele foi o quê? Imediatamente curado e batizado no Espírito Santo. E depois ele levantou e Ananias batizou ele na água. Talvez, talvez você tenha alguma coisa vivendo dentro de você. Não é, quando você toca, alguém não é somente um toque humano, mas é o toque do Espírito Santo. Através de você para aquela pessoa. E Jesus fala que em João 7, todos aqueles que estão com sede, vem a mim, vem a beber, vem a mim. Vem, vem, vem e algo vai acontecer quando você beber dessa água. Então, você tem aquilo vindo de Deus e alguma coisa vai acontecer e o rio vai fluir através de você. Você tem bebido? Vocês estão acordados nessa manhã? Você tem tomado a água do Espírito Santo? Porque isso vai fluir como um rio através de você. Não é um toque humano. É o toque do Espírito Santo, porque tem poder através de você. Em Efésios 2, 10, fala aqui, Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Vocês podem levantar nessa manhã. Talvez você não tenha nenhum título no seu passado, mas Deus, você não precisa ter um título para ser usado por Deus. Deus está movendo. Deus está fazendo uma pergunta para você. E eu acredito nesse momento que muitas vezes a gente reconhece que a gente está sendo desobediente naquilo que Deus nos manda fazer, naquilo que Deus nos pede a fazer. Talvez você não tenha escutado completamente a Deus o que Ele tem falado. E eu conheci uma pessoa que foi infeccionada por aquela porginal, uma planta, e eu orei por ela. E quando eu cheguei em casa, eu vim na igreja aqui no domingo. E eu não lembro o que naquele momento nós estávamos pregando aqui no altar. E tinha uma pessoa muito chorando, bastante, falando, Senhor, me dá uma segunda chance, por favor. Eu desobedeci. Por favor, Senhor, me dá uma segunda chance. E eu fui no trabalhar, na segunda-feira, e eu perguntei para essa pessoa, como foi o seu final de semana? E essa pessoa falou, nossa, foi terrível. Os remédios que eu estou tomando, né, por essa infecção que eu peguei, depois de novo, como não está funcionando, foi horrível. E eu falei assim para ela, posso curar por você? Nós estávamos esperando. Nós estávamos esperando por você. Esse mundo está esperando por você. Para te falar, para falar. Nós estamos esperando por você. Nós estamos esperando por você. Você é o herói escondido, que pode virar esse mundo de cabeça para baixo. Então, se você já deu o seu sim para Deus, você está entregando a tua vida, você está disponível para Deus. Mas se você não fez isso hoje, você pode falar, sim, Deus, aqui estou, eu. Eu quero convidar algum de vocês aqui nessa manhã, através dessa mensagem que eu preguei. Eu quero reconhecer que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você quer fazer esse convite a Deus, dizer um sim a Deus nessa manhã, esse é o momento e nós vamos estar orando. porque isso é para você. Talvez você está aqui, a partir disso tudo que eu preguei, do que Deus falou, você acha que aquilo é você, que Deus tem falando, está falando no teu coração. Se você quer que nós oramos por você nessa manhã, por favor, levante a tua mão. Se você quer que entregar a tua vida a Jesus. Obrigada, Jesus. Eu vejo muitas mãos levantadas, amém. Vamos repetir todos. Não é sobre a oração, mas é sobre o coração. Vamos repetir essa oração comigo nessa manhã, Senhor Jesus. Eu dou a minha vida a Ti, Deus. Eu troco a minha vida, eu dou a Ti. Eu coloco a minha fé no Senhor. E eu oro que o Senhor me faça uma nova pessoa. Que o Senhor me conduza ao meu futuro. Que o Senhor limpe o meu passado. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Nós temos aqui o nosso time na minha direita. Se você levantou a tua mão, nós gostaríamos de orar por você individual. Mas também, enquanto eu concluo aqui a minha mensagem, eu quero pedir para você ativar alguma coisa nessa manhã. Talvez essa mensagem fosse super inspiradora, mas assim como a gente... Tem alguém aqui nesse lugar que talvez precisa de um encorajamento ou alguma coisa de Deus. E eu quero que você pergunte isso a Deus nessa manhã para que você seja ativado. você pode ficar ali no seu assento, mas eu quero que você encontre alguma coisa do que Deus está te falando. Peça para que Deus te mostre alguma coisa e procure essa pessoa. Se Deus te mostrar alguma coisa, procure essa pessoa que você possa orar para ela. Ou talvez Deus mostre um nome, ou talvez Deus mostre uma pessoa. uma palavra privada. Então, Deus deu... E depois, o Senhor deu essa palavra e quando eu estava em relação e disse a sua amada, eu estou sentindo em minha sede e o cara veio a andar e ele estava pensando, eu estou tentando jogar legal. E teve um momento aqui que Deus falou uma coisa por uma pessoa e essa pessoa foi até essa outra pessoa e deu essa palavra que Deus tem falado para ele e realmente tudo combinou porque essa pessoa estava realmente esperando uma resposta de Deus. Vamos orar. Eu vou orar por todos. Senhor, muito obrigada pelo poder da Tua palavra. Muito obrigada que o Senhor nos escolheu. Senhor, nós damos a Ti o nosso sim, a nossa disponibilidade, a nossa vida, a nossa obediência como uma porção grande. Muito obrigada pelo que o Senhor tem feito. Nós queremos ser parceiros contigo do Teu reino. Senhor, alguns corações agora que possam estar duro, mas que o Senhor possa estar fazendo a Tua vontade nesses corações. Mas que a Tua vontade, a Tua vontade sobre esses corações, Pai, e a habilidade, Senhor, de fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.